Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Sentemos. Declaro aberta a 58ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal do corrente ano de 2012. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária realizada em 5 de dezembro de 2012, presidente do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgelsen. Apregoado, ação penal. Em continuação ao julgamento da ação penal 470, que apregou neste momento, eu indago do senhor ministro Ricardo Lewandowski sobre a sua proposta de revisão das multas, das penas pecuniárias da ação penal 470. Pois não. Eu vou pedir ao meu auxiliar, que por gentileza distribua, inclusive ao senhor procurador-geral da República, a minha proposta, a planilha que eu apresento. E, senhor presidente, eu queria esclarecer que eu vou reajustar o meu voto. Não tenho nenhuma pretensão, claro que ficaria honrado se os ministros de paz me acompanhassem. Mas, como eu me comprometi a rever os meus votos no que diz respeito à pena pecuniária para me aproximar dos valores alcançados pelo plenário, eu exporei aqui como é que eu estou pensando com relação a esse tema. Eu gostaria de saber, perdão, ministro. Pois não. Vossa Excelência vai alterar os votos daqueles casos em que o voto de Vossa Excelência prevaleceu, não é isso? Ah, sim, 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 exatamente. Porque naqueles casos em que prevaleceu o voto do relator... Não, eu não posso, claro que... Caso sejam acolhidos os critérios propostos pelo eminente ministro de revisor, que o tribunal também os aplique, sendo o caso, aos demais réus. Exatamente. Estou trazendo uma tabela e eu digo, então, o seguinte. Eu vou fazer uma rapidíssima explanação teórica, inicialmente, o que me levou, para explicar o que me levou a alterar o meu posicionamento. Eu... Aí, senhor presidente, eu estou realmente, todos que eu condenei é que eu estou fazendo uma nova proposta. Eu faço... Eu arrolo aqui, senhor presidente, o resultado alcançado pelo plenário, mostrando que o Bispo Rodrigues foi condenado a 290 dias multa, Breno Fischberg, 220 dias multa, Cristiano Paes, 996 dias multa, Delúbio Soares, 250 dias multa, Emerson Palmieri, 290 dias multa, Enivaldo Quadrado, 11 dias multa, Henrique Pizzolato, 530 dias multa. Trago todos aqui, verifico, por exemplo, Marcos Valério, 1.063 dias multa. Então, há, a meu ver, com todo respeito, uma discrepância muito grande entre as multas aplicadas, que variaram de 11 dias multa até 1.096, passando algumas pelo valor de 250, outras alcançando quase mais de 500 dias multa. E eu, data vênia, me ressenti um pouco, ou pelo menos não entendi o critério de fixação, e entendi que nós devêssemos, ou pelo menos eu, deveria ter um critério claro, objetivo, para fixar as penas. Então, eu digo aqui, depois de fazer o levantamento de todas as penas, que causou uma espécie, por exemplo, a multa fixada para o réu José Genuíno, que ultrapassou em duas vezes o seu patrimônio declarado. Do mesmo modo, gerou-me estranheza a diferença entre as penas pecuniárias estabelecidas para os correus Marcos Valério e Ramon Rollerbach, que, a despeito de terem patrimônios declarados semelhantes, receberam penas de multa bem distintas, com o agravante de que o primeiro recebeu uma pena corporal muito maior. Assim, considerando a existência, a meu ver, de distorções claras, evidentes, no estabelecimento das sanções pecuniárias, eu peço vênia para propor um reajuste nas penas de multa já fixadas, pelo menos do que me concerne, e digo, então, e começo assentando ou recordando que o sistema do dia multa surgiu pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico, no Código do Império, de 1830. À época, o seu artigo 55 preconizava o seguinte, entre aspas, a pena de multa obrigará os réus ao pagamento de uma multa pecuniária que será regulada pelo que os condenados puderem haver em cada dia pelos seus bens, empregos ou indústria, quando a lei especificamente não a designar de outro modo. Portanto, já no começo do século XIX, havia preocupação do legislador em fazer corresponder à pena pecuniária ao patrimônio do indivíduo ou, pelo menos, à capacidade que ele tinha de pagar, fazendo com que ela correspondesse ao dia de seus rendimentos, o que equivalesse ao dia de seus rendimentos. sejam esses rendimentos oferidos mediante empregos ou qualquer outra fonte de renda. E digo, então, que, de certo modo, assim como fazia-se, então, como se faz no Código atual. O legislador procurou levar em consideração a situação econômica do apenado para fixação da pena de multa. No sistema vigente, após a modificação promovida pela Lei nº 9.268, de 1996, o Código Penal brasileiro passou a considerar a multa somente como dívida de valor, suprimindo a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade no caso de seu inadimplemento. Me lembro ainda que nós discutimos muito isso nos anos 90, quando estava no Código, no Tribunal de Alçada Criminal, justamente essa possibilidade de se converter uma pena pecuniária em privativa de liberdade no caso de não pagamento, quais seriam os critérios, como é que ela seria aplicada, etc. Era algo complicado e já naquela época nós tínhamos um sentimento que isso era, de certa maneira, iníquo, porque, em geral, os réus pobres não tinham como adimplir esta obrigação pecuniária, essa pena de multa e eram, então, levados à prisão. Mas temos, então, continuou, a partir de, então, dessa mudança legislativa, uma pena pecuniária de natureza híbrida, ou seja, de natureza penal e fiscal ao mesmo tempo. De fato, segundo o artigo 51 do Estatuto Repressivo, aplicam-se-lhe, entre aspas, as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Portanto, no caso do não pagamento do inadimplimento da pena pecuniária penal, aplica-se a legislação relativa às dívidas fiscais, ou à cobrança das dívidas da Fazenda Pública. De toda sorte, digo eu, não há uma metodologia que encaminhe o julgador a um critério puramente objetivo à sua fixação, ou quanto à sua fixação. Mas, por outro lado, eu penso que o juiz deve levar em consideração alguns princípios constitucionais básicos, além de escolher um critério objetivo para estabelecer a sanção pecuniária, tais como o critério da razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição do confisco e o princípio básico, que é o da individualização da pena. Outra garantia da qual não pode o magistrado afastar-se, ao meu ver, é aquela prevista no artigo 5º, inciso 45, de acordo com a qual, entre aspas, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser, nos termos da lei, estendidos aos seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Vale lembrar também do que toca a pena de multa, que ela não se confunde com o confisco penal, nem com a perda do produto ou instrumento do crime, a que alude o artigo 91, 2a e b do códex, eis que são institutos completamente distintos. Então, a pena de multa não pode jamais confundir-se com aquilo que se contém no artigo 91, 2a e b, que trata do confisco ou a perda dos bens auferidos com a prática do delito. Então, é com esse espírito que propõe a Corte, pelo menos, insisto, no que me diz respeito, a adoção de um critério mais objetivo e que melhor se adequa a meu sentir aos ditames constitucionais e legais. Com efeito, digo eu, há três correntes doutrinárias quanto à metodologia de aplicação da pena de multa. A primeira, defendida, dentre outros, por Fernando Capês, entende que o único critério a ser utilizado pelo magistrado na fixação da quantidade de dias multa deve corresponder à situação econômica do réu. Uma segunda corrente, na qual se insere Damásio de Jesus, propugna que a fixação do quântum da sanção pecuniária deve considerar a culpabilidade do agente, afastando, porém, do cálculo a incidência de agravantes ou atenuantes e as causas de aumento e diminuição da pena. Eu penso que esse critério, com o indivíduo respeito pelo grande criminalista que é Damásio de Jesus, dá uma discricionariedade muito grande, muito ampla ao julgador e não me parece o mais adequado. A terceira corrente a qual me filio e que utilizarei na dosimetria da pena de multa que apresentei inicialmente, mas sempre em uma quantidade inferior àquela proposta pelo plenário, então, esta terceira corrente entende que na fixação dessa sanção, da sanção pecuniária, o julgador não pode afastar-se do critério trifásico utilizado por Nelson Hungria para o cálculo das penas em geral. E essa posição encontra embasamento na própria redação do artigo 59, que diz o seguinte, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprobação e prevenção do crime. Um, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Então, aí tem o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4, que fala do regime inicial, da quantidade de pena dentro dos limites previstos, a substituição possível da pena privativa de liberdade quando cabível por outras espécies de pena, mais o inciso 1, isso que me parece importante, e fala em penas aplicáveis dentre as combinadas. Portanto, não faz distinção entre a pena corporal e também a pena de multa, a pena pecuniária. Então, digo exatamente isso, a própria redação do mencionar dispositivo, na primeira fase da dos... Note-se que, pela primeira... pela própria redação do mencionar dispositivo, na primeira fase da dosimetria, o magistrado estabelecerá as penas aplicáveis dentre as combinadas. O artigo 59, como se vê, não faz distinção entre a pena privativa e liberdade e a pecuniária, referindo-se a todas as sanções abstratamente culminadas aos distintos delitos. Desse modo, penso, há de se levar em conta as denominadas circunstâncias judiciais e o método trifásico no cálculo da pena de multa quando culminada. O que proponho neste momento é tão somente um pequeno reajuste na fixação da pena base da multa para aproximar-se dos valores mais elevados determinados pelo plenário, sem, no entanto, afastar-me do critério trifásico que utilizei anteriormente, isso para expungir do cálculo a eventual aleatoriedade ou até uma arbitrariedade. Então, eu trago um exemplo. Tomemos, por exemplo, o delito de corrupção passiva, cuja pena culminada varia entre 2 e 12 anos de reclusão. Na primeira fase da aplicação da reprimenda em relação à pena privativa de liberdade, o julgador pode percorrer 10 anos entre o máximo e o mínimo da sanção abstratamente culminada. Ou seja, de 2 a 12, o intervalo é de 10 anos. Então, ele pode percorrer 10 anos na fixação da pena tendo em conta o critério do artigo 59. Já em relação à pena de multa, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal, ela pode ser fixada entre 10 e 360 dias multa. Ou seja, o intervalo a ser percorrido pelo magistrado, qualquer que seja o crime, será sempre de 350 dias multa. Então, esse intervalo que pode ser percorrido pelo magistrado. A minha proposta é que levemos em consideração na fixação da pena de multa a mesma proporção que utilizamos para o estabelecimento da sanção pecuniária. Em outras palavras, sugiro que percorramos o mesmo espaço de caminhada entre o mínimo e o máximo de ambas as penas. Se nós percorremos o espaço de um ano, nós, proporcionalmente, devemos percorrer o mesmo espaço no que toca a pena de multa para adotarmos, então, o critério do artigo 59. Em outras palavras, se para o crime de corrupção passiva, tendo em conta circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, o julgador fixa a pena à base em um ano acima do mínimo legal, isso significa que ele caminhou um décimo do que poderia percorrer, pois a pena prevista para o crime do artigo 317 é de 2 a 12 anos de reclusão. A pena base da pena de multa, portanto, deverá caminhar também um décimo dos 350 dias multa possíveis, de maneira a ser fixada em 45 dias multa, partindo do mínimo de 10 dias multa, soma-se mais 35 dias, que equivalem a um décimo dos 350 dias que poderiam ser acrescidos. Então, eu mantenho sempre o mínimo e acresço aquela fração que o julgador ou que nós percorremos no caso concreto para a pena privativa de liberdade. Nas demais fases, o magistrado, segundo o entendo, deverá aplicar à pena base pecuniária os mesmos acréscimos que adotou em relação à pena privativa de liberdade. Dessa forma, se, por exemplo, aumentar a pena em um sexto, tendo em consideração alguma circunstância agravante, haverá de exacerbar também em um sexto a pena de multa. De maneira semelhante, se na terceira fase aplicar qualquer causa de aumento ou diminuição, a fração utilizada deverá ser igual para ambas as penas. Por fim, na fixação do valor do dia multa, o juiz deverá atentar sobretudo para a situação econômica do réu, de modo que o quântum final corresponda o mais possível a esse parâmetro. E aqui, eu penso que o magistrado deverá valer-se da possibilidade de fixar de forma variável o valor do dia multa com base do salário mínimo, de acordo com as regras do artigo 49, parágrafo 1º, combinado com o artigo 70, parágrafo 1º do Código Penal. E aí, eu trago aqui um exemplo no que diz respeito à corrupção ativa na Câmara dos Deputados, de Marcos Valério. A pena abstratamente considerada foi a de reclusão de um a oito anos, uma vez que a consumação do crime ocorreu antes do advento da Lei 10.763. A pena base foi fixada em três anos e seis meses de reclusão. Em três anos e seis meses de reclusão. O relator, portanto, acresceu ao mínimo legal de um ano, dois anos e seis meses, ou seja, caminhou dois anos e meio dos sete possíveis. Assim, a pena base de multa, a meu ver, seria fixado em 135 dias multa, aplicando-se uma regra de três simples. Na segunda fase, acresceu-se um sexto, tendo em consideração agravante do artigo 62.1 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi, então, majorada para quatro anos e um mês, o que elevaria a pena de multa, segundo o critério que eu estou propondo, para 157 dias multa, tornada definitiva diante da ausência de outras causas que possam influenciar no quântum. Então, decodificando-se o quanto foi exposto para uma linguagem matemática, teríamos a seguinte equação, A está para B, assim como C está para X, que é justamente o valor que nós queremos encontrar, na qual A corresponde ao intervalo da pena, pena máxima prevista, pena mínima, conforme cada tipo penal. B é o intervalo dos dias multa, 360 menos 10, igual a 350, conforme o artigo 49 do Código Penal. C seria a pena base estipulada pelo pleno, o mínimo da pena prevista no Código Penal, aumento do mínimo legal da pena. E X, os dias multa que serão acrescidos ao mínimo legal. E aí eu trago exatamente a forma de cálculo e eu me dispensaria a ler, de ler, porque penso que está explícito aqui. Então, pois não. Esse caso que a senhora acaba de examinar, não é um caso em que prevalecer o voto do relator? Essa hipótese? Sim, mas eu estou reajustando o meu voto nas minhas condenações. revisou, exatamente, ele está, se refere exatamente ao meu voto. Mas não é o voto dele que vai prevalecer? Sim, mas eu acho que seria importante que o tribunal se pronunciasse. Mas nós não vamos terminar isso aqui dessa forma, se ele for examinar um por um os 38 casos que nós examinamos. Não, 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 são os 37. Eu concordo, mas nada, sim, mas nada impede que cada juiz do tribunal, até a conclusão do julgamento, reveja o seu pronunciamento. Nada impede. Eu acho que bastaria dizer qual é o número de, o quantitativo que eu, como relator, vou examinar e vou dizer à corte se concorda ou não. É, isso é importante que a vossa excelência se pronuncie em seguida. É. Mas, presidente, eu até, eu entendi, a minha tabela está aqui. Os casos em que o seu voto havia prevalecido e não os casos em que o voto do relator prevaleceu, que todos acompanharam o relator. Os que acompanharam formaram a maioria. Veja, vossa excelência, que mesmo aqueles que compõem a maioria, tanto quanto os que integram a corrente minoritária, podem, a qualquer momento, até o final desse julgamento, rever o seu juízo. Inclusive, aqueles que formularam um juízo condenatório poderão, revendo-o, proferir um juízo absolutório ou vice-versa. Ministro, Celso, eu entendo muito bem isso, mas eu acho que com essa sistemática adotada pelo ministro Lewandowski, de examinar uma por uma as situações de cada um dos réus, pouco importando se o seu voto tem ou não prevalecido, nós invadiremos o mês de fevereiro. Bom, não, mas é, senhor presidente, eu tenho... Mas essa é uma prerrogativa do juiz de livremente, de modo autônomo, rever os próprios critérios que, na verdade, orientaram a formulação do seu juízo. Eu procurei, como relator deste caso, ser o mais claro, o mais transparente possível. Distribuir os meus votos em todas as votações. Todas as votações. e parece um pouco gerado, agora, no final, depois que já encerramos o julgamento, o tribunal vira a se debruçar sobre operações matemáticas. Não, sabe, presidente, é que, pelo menos no que me concerne, eu penso que se nós adotássemos um critério objetivo e uniforme, nós evitaríamos um trabalho futuro de julgar embargos declaratórios. Os advogados estão aí para isso, eles são pagos para isso. Na dosimetria que nós adotamos, com o devido respeito, existem contradições, obscuridades, e que podem, eventualmente, ser objeto de embargos declaratórios. Eu, ao fixar a minha pena, não sei se vossas excelências se lembram bem, eu utilizei os critérios previstos na lei, não me vali de doutrina, me vali da lei. Todos os meus votos constam o artigo 59, 60 do Código Penal, faço remissão ao artigo 49, o meu voto levou em consideração a pena privativa de liberdade aplicada, a repercussão econômica que os crimes produziram, as vantagens indevidas que cada réu teve em razão da prática do crime e, por último, mas não menos importante, a condição econômica de cada réu. Ministro Celso, na verdade, a situação econômica é o critério preponderante dos termos da própria lei, mas não é o único. Agora, esta proporcionalidade que o eminente revisor, em revendo o seu voto anteriormente proferido, propõe, quer dizer, essa relação de proporcionalidade entre o quântum da pena de multa e aquele estabelecido para a pena privativa de liberdade é um critério também que a jurisprudência dos tribunais, tribunais regionais federais, por exemplo, o TRF daqui da região, é uma jurisprudência que é um critério que esses tribunais têm acolhido. Agora, veja a Vossa Excelência, eu estou muito à vontade para dizer isso, porque acompanhei a Vossa Excelência na definição e na quantificação da sanção pecuniária, mas a mim me parece que é importante neste clima de absoluta liberdade que tem prevalecido ao longo desse julgamento e o fato de Vossa Excelência haver submetido cópia dos votos que proveriu. Isso realmente facilitou enormemente a própria reflexão do tribunal sobre os fundamentos que deram suporte ao voto de Vossa Excelência que quase que invariavelmente prevaleceu no consenso da Corte, mas a mim me parece importante que se observe essa prerrogativa que todos e cada um de nós, que todos e cada um de nós possuímos de proceder eventualmente a uma revisão quer dos critérios que nortearam a formulação do juízo absolutório ou condenatório e parece-me que é o que o revisor está fazendo. Como disse Sua Excelência, ele não pretende, não está propondo à Corte, apenas está formulando uma manifestação pessoal e indicando de maneira muito clara os objetivos que agora norteiam a formulação do seu juízo final sobre a sanção pecuniária. Ministro Celso, logo no início, todo o ministro leva a dose que... Essa é a questão, Sr. Presidente, o que o plenário imaginava exatamente era dirimir contradições, como, por exemplo, foram apontados aqui que um dos réus teve uma pena privativa de liberdade inferior ao outro e, nada obstante, a pena de multa foi maior. Então, a ideia era suprir essas discrepâncias. Nós não estamos aqui fazendo uma rodada de nova dosimetria. Não é essa a finalidade. Mas, pelo que eu entendi, então, talvez fosse bom estabelecer o exame de autonomia. Então, o ministro avisou, começou por examinar o item 3, situações em que ele ficara vencido. E não foi isso que ele tinha dito logo no início da sessão, que examinaria apenas aqueles casos em que a sua pena de multa houvesse prevalecido. Mas, de qualquer maneira... É o que eu entendi. Foi o que eu entendi. Mas, talvez você... Talvez eu não tenha me explicitado corretamente. O próprio ministro Gilmar disse que não há preclusão. É ajuste do voto da sessência? Pois é, eu quero fazer o que é ajuste. Eu tenho aqui os casos em que a sessência... A sessência muito bem disse, ministro Gilmar, outro dia, que não preclui. Enquanto não se proclama o resultado, não há preclusão. O que eu estou propondo, pelo menos no BIC me concerne, para registro histórico, porque esses votos vão ficar para a história. Eles vão ficar, inclusive, não só para a história, vão servir de instrumento de confronto, os vários votos proferidos para eventuais embargos declaratórios. Então, eu quero, até para explicitar o meu ponto de vista, expungir qualquer contradição que eu tenha eventualmente feito, na qual tenha incorrido, na fixação da pena de multa, eu queria deixar bem explicitado no meu voto o critério que eu adotei, que é um critério objetivo, trifásico. e veja, vossa excelência, que interessante, no caso do ministro do Marcos Valério, eu cheguei a 670 dias multa e o egrégio plenário chegou a 673 dias multa. Veja que, só que eu estou explicitando. Em outros casos, eu ouvi diferenças, evidentemente, para menos, algumas vezes, para mais, mas, e a consideração do patrimônio, inclusive, os réus que eu condenei, eu tive o cuidado de trazer, retirar dos autos a declaração de bens que consta do imposto de renda de cada um, exatamente para adequar a pena de multa ao patrimônio, mas aí eu o faço estabelecendo o dia multa, a quantidade de dia multa traduzida em salários mínimos. e aí também acompanha o plenário cinco dias multa, cinco salários mínimos no valor unitário para aqueles de menor potencial econômico, dez para aqueles que estão em uma escala intermediária e o lucro financeiro, 15. Então, aí não tem nenhuma discrepância. Eu posso estar enganado, mas eu ouvi, bem, Vossa Excelência, dizer que estava aplicando uma regra de três para chegar a esse resultado. Ora, isso não é possível, a fixação da multa. Eu só leria, eu só leria a minha conclusão. O critério guia é a condição financeira. Vamos ouvir a proposta de revisão que o Sr. Excelência teve. Mas vamos, eu gostaria de falar... a revisão do seu voto. Sim, mas deixa eu fazer uma observação. Pois não. O Sr. Excelência fala em proporcionalidade, nós não podemos falar em proporcionalidade na fixação da multa, porque a multa, o critério fundamental é a condição financeira. é a condição financeira. É o critério preponderante. Então, nós não podemos estabelecer essa proporcionalidade. ministro relator... Isso foi levado em conta nas propostas de multa que eu fiz e que foram acolhidas aqui. O eminente revisor apenas pretende rever o seu voto e explicitar os critérios que justificam. é só isso. Quantos minutos o Sr. me dá? Dez minutos? Eu, como ordenador dos trabalhos, eu preferiria que o Sr. fosse bem breve, porque eu acredito que a nação não aguenta mais esse julgamento. Está na hora de acabar. Está na hora. Está bem. Como dizem os ingleses, let's move on. Não é? Pois não. Vossas Excelências, eu me dispensarei de maiores esclarecimentos, até porque, se houver algum erro material no cálculo, e eu creio que não há, porque eu calculei e recalculei, nós todos sabemos que os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer momento, de ofício, por qualquer magistrado, independentemente de provocação. Então, essa é a sugestão que eu estou fazendo. Com relação ao Marcos Valério de Souza, por exemplo, quanto ao crime de corrupção do Visanet, como o plenário partiu da pena-base de dois anos, eu, então, acrescentei, parti da pena-base de dez anos, caminhei o mesmo percurso que fez, que trilhou o plenário, cheguei a 60 dias multa. Como na segunda fase o plenário acresceu um sexto, eu acresci um sexto, corresponde a mais dez dias multa. Na terceira fase o plenário acresceu um terço, eu cheguei a 23 dias multa, somando tudo 93 dias multa. A proposta do plenário, neste caso, foi de 30 dias multa. Eu não entendi bem o critério, mas, enfim, respeito, eu estou propondo 93 dias multa, portanto, quase três vezes mais do que o plenário propôs, segundo este critério trifásico, que é o critério utilizado para a pena de multa. Da mesma forma, senhor presidente, eu não vou, então, entrar em detalhes, porque vossas excelências têm a planilha aqui, com relação ao peculato, percorrendo o mesmo caminho, o plenário chegou a 230 dias multa, eu cheguei a 108 dias multa. Lavagem de dinheiro, 93 dias multa é o meu cálculo, 20 dias multa é o cálculo do plenário, também não sei qual foi o critério exatamente adotado. corrupção ativa, corrupção ativa, eu cheguei em 188 dias multa, o plenário a 225 dias multa, evasão de divisas, eu cheguei a 188 dias multa, o plenário chegou a 168 dias multa, portanto, o meu quanto é maior. Na somatória, porém, eu cheguei a 670 dias multa, três dias multa a menos do que o plenário chegou. A diferença é pequena, mas eu procurei, portanto, como eu disse, objetivar o meu critério. Com relação a Marcos Valério, o salvo melhor juízo, tendo em conta o patrimônio deste réu, o plenário fixou o dia multa em 10 salários mínimos. Eu vou adotar sempre o critério que o plenário adotou também. O caso de Ramon Rolebach, aqui também, e eu só preciso explicitar, porque o julgamento é público, mas não vou entrar em maiores detalhes. Seguindo o mesmo critério, primeira fase, segunda fase, se saltou em corrupção ativa, ficou só apenas na terceira fase, eu cheguei a 80 dias multa, enquanto o plenário chegou a 180 dias multa. No peculato, eu cheguei, no caso de Ramon Rolebach, 65 dias multa, o plenário a 190 dias multa. Lavagem de dinheiro, eu cheguei a 58 dias multa, o plenário a 166 dias multa. No caso de corrupção ativa, 103 dias multa, o plenário chegou a 180 dias multa. No caso de evasão de divisas, eu cheguei, por este critério, a 125 dias multa, mais do que o plenário, que chegou a 100 dias multa. No total, porém, o meu cálculo atingiu 431 dias multa e o plenário 816 dias multa. Cristiano de Melo Paes, corrupção ativa, 80 dias multa, o plenário, 180 dias multa. Peculato, 65 dias multa, o plenário, 190 dias multa. Lavagem de dinheiro, eu cheguei a 58 dias multa, por este critério, plenário a 166 dias multa. Corrupção ativa, 103 dias multa, o plenário chegou a 180 dias multa. O somatório meu, ou total, chegou a 306 dias multa e o plenário a 716 dias multa. No caso de Simone Reis Vasconcelos, o plenário, eu cheguei a 25 dias multa no que tange a lavagem de dinheiro. O plenário chegou a 110 dias multa. Corrupção ativa, o plenário chegou a 63 dias multa, perdão, eu cheguei a 63 dias multa, o plenário fixou 110 dias multa. Evasão de divisas, no caso de Simone, eu cheguei a 75 dias multa e pouco mais que o plenário, que chegou a 68 dias multa. No total, eu estou fixando a multa da Simone Reis Vasconcelos, 163 dias multa e o plenário chegou a 288 dias multa. Cátia Rabelo, no caso de lavagem de dinheiro, eu estou fixando em 58 dias multa, o plenário chegou a 166 dias multa. Gestão fraudulenta, eu cheguei a 48 dias multa, enquanto o plenário alcançou 120 dias multa. No caso de evasão de divisas, eu fixei a pena dela em 125 dias multa, mais do que o plenário, que fixou em 100 dias multa. E no meu somatório, ou na conclusão, eu cheguei a 231 dias multa, no caso de Cátia Rabelo, e 386 dias multa foi a quantidade de dias multa que chegou ao plenário. Aqui, no caso de Cátia Rabelo, tal como o plenário, o valor unitário, estou estabelecendo em 15 salários mínimos. Portanto, tendo em conta o patrimônio desta REC, que é dona de um banco. José Roberto Salgado, lavagem de dinheiro. Pena base... Perdão, já vou no total, porque o cálculo está discriminado. Eu cheguei a 58 dias multa, proposta do plenário, ou a conclusão do plenário, foi 166 dias multa, gestão fraudulenta, 48 dias multa é o meu cálculo, 120 dias multa é o cálculo do plenário, evasão de divisas, 125 dias multa, o plenário chegou a 100 dias multa. Aqui, curiosamente, também a minha multa foi maior do que a do plenário. Eu cheguei a 125, o plenário a 100. No total, a minha soma deu 231 dias multa e o plenário chegou a 386 dias multa. Corrupção ativa de Delúbio Soares, eu cheguei a 106 dias multa e o plenário a 250 dias multa. Creio que, no caso de Delúbio Soares, o plenário estabeleceu em cinco salários mínimos o valor unitário. Jacinto de Sousa Lamas, no crime de lavagem de dinheiro, eu cheguei a 25 dias multa, o plenário chegou a 200 dias multa. Data Vênia, não entendi o critério, mas estou apresentando o meu. Valdemar da Costa Neto, eu cheguei a 85 dias multa, no caso da corrupção passiva, e o plenário chegou a 190. No caso de lavagem de dinheiro de Valdemar da Costa Neto, eu cheguei a 80 dias multa, o plenário em 260. A minha soma total alcança 165 dias multa, enquanto o plenário chegou a 450 dias multa. Enivaldo Quadrado, tendo em conta também o critério trifásico, na lavagem de dinheiro, eu cheguei a 11 dias multa, o plenário a 260 dias multa. No crime de corrupção passiva, exatamente por quê? Por que isto? Porque o plenário fixou a pena base em três anos, no caso do Enivaldo Quadrado, e aplicou na terceira fase um sexto. Na corrupção passiva, de Pedro Correia, de Andrade Neto, eu cheguei a 85 dias multa, porque o plenário simplesmente fixou a pena base, não alterou essa pena base na segunda e na terceira fase, eu cheguei a 85 dias multa, o plenário a 190. No caso de Roberto Jefferson, na corrupção passiva, considerando o critério trifásico, eu cheguei a 48 dias multa, enquanto o plenário chegou a 127 dias multa. O Romeu Ferreira Queiroz, corrupção passiva, como não houve alteração do cálculo em função do que foi estabelecido como pena base, eu cheguei a 85 dias multa, enquanto o plenário chegou a 150 dias multa. No caso de José Roberto Borba, na corrupção passiva, eu cheguei a 85 dias multa, e a proposta do plenário foi 150 dias multa. No caso de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, eu chego a 45 dias multa, e a proposta do plenário foi 150 dias multa. Henrique Pisolato, no caso de Peculato, eu alcancei 109 dias multa, o plenário 220. No caso de corrupção passiva, eu calculei a multa em 134 dias multa, o plenário 200 dias multa. Lavagem de dinheiro, 10 dias multa, o plenário chegou a 110 dias multa. Na minha soma, alcancei 253 dias multa e o plenário 530 dias multa. Então, senhor presidente, é a proposta que eu faço, e claro, talvez os ministros possam levar essa planilha para os seus gabinetes, eventualmente refletirem sobre a mesma, mas, então, eu estou alterando o meu voto neste sentido. Bem, eu vou ter que comparecer ao Planalto, ao Palácio do Planalto, para as exécteas do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer. Então, eu terei que deixar a sessão. Eu peço à vossa excelência, ministro Lavandópolis, que assuma a presidência. Pois não. Mas, de antemão, eu digo que, quanto a... Eu não tenho condições de reexaminar as multas que tixei à luz dessa nova fixação trazida pelo ministro Levandópolis, que eu tenho que comparar as multas que eu propus, as que prevaleceram, checar esses novos dados e reexaminar tudo. Seria o caso de fazer o registro e dar a revisão do voto do eminente revisor. Presidente. Sim, mas, se for o caso, eu trarei propostas de modificação. O eminente revisor foi muito claro ao esclarecer que ele estava retificando o seu próprio voto e explicitando os critérios. Talvez, registrando-se essa retificação, nós poderíamos, então, passar para uma outra fase. A outra frase seria... Presidente. A outra frase seria a fase... Sem prejuízo de cada um, inclusive, vossa excelência, como relator, de refletir sobre esses critérios. Eu gostaria, presidente, apenas de fazer uma ponderação. sem a presença de vossa excelência, nós não teríamos o que julgar. Porque... As novas questões... Porque nós retiramos os demais processos da pauta de hoje. O que eu... Eu vou suspender a sessão. Eu suspendo a sessão por 30 minutos. É tempo suficiente para que eu me dirija ao outro lado da praça. A senhora, 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 na verdade, houve um atraso e o corpo ainda não chegou ao Palácio. Estava marcada a minha chegada lá às 3h30, mas deve ter havido atraso, deve ter havido atraso na chegada, na vinda do Rio de Janeiro. Então, eu passo imediatamente a leitura do meu voto sobre a questão do mandato. Presidente, um minuto apenas. Pois não, ministro. Presidente, quase todos os tipos contidos no Código Penal encerram a dualidade. Sim. A pena restritiva da liberdade e a pena de multa. Se formos ao Código Penal, nós vamos ver no artigo 49 que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. E aí, a cabeça do artigo se refere ao piso e se refere ao teto, como nós temos também no tocante às penas restritivas da liberdade, piso e teto. Evidentemente, não pode o juiz imaginar, segundo o seu ponto de vista, há critérios para essa fixação, tendo em conta o mínimo de 10, repito, e no máximo 360 dias. acontece que a pena de multa ela exige em si para a fixação duas fases, a fase alusiva aos dias multa e a fase alusiva ao valor do dia multa. Não há menor dúvida que nessa segunda fase se considera a situação do condenado. Não se imagina, por exemplo, se impor um valor maior quanto ao dia multa a um hipo suficiente. O mesmo valor que se observaria quanto aquele que tem uma disponibilidade econômica financeira maior. A grande problemática, a meu ver, não está na segunda fase, está na primeira. E aí, evidentemente, a doutrina e a jurisprudência são no sentido de se considerar para a fixação dos dias multa os mesmos critérios que são considerados na fixação da pena restritiva da liberdade. Refiram-me às circunstâncias judiciais do artigo 59. Refiram-me a atenuantes e agravantes a causas de diminuição e causas de aumento da pena. O que não cabe, a meu ver, é simplesmente de forma aleatória, fixar-se o número de dias. E aí, nesse contexto, a consideração desses elementos a que me referi a partir das circunstâncias judiciais chegando às causas de aumento da pena, há de se observar o que ocorreu em termos de fixação da pena restritiva da liberdade. Por isso, presidente, é que reajusto também o meu voto para, compreendendo a colocação do revisor como atinente à razoabilidade, à racionalidade acima de tudo, tendo em conta o princípio da legalidade estrita que rege o direito penal, adotar o critério de sua excelência. Não faço, evidentemente, naquelas matérias em que fiquei vencido. Dou o exemplo agravante do 62, inciso 1, do Código Penal. Se não considerei agravante quanto a pena restritiva da liberdade, não posso agora, adotando 12 pesos, 12 medidas, considerar quanto a fixação da multa. Então, sem apresentar os cálculos matemáticos, porque vejo que estaremos em minoria no colegiado, reajusto o voto para adotar no cálculo da pena de multa em relação aos diversos acusados a que condenei o critério trazido e, a meu ver, com a devida vênia daqueles que entendem de forma diversa, trazidos pelo ministro revisor. E digo mais, presidente, que não estamos correndo contra o relógio. Não pode haver pressa nessa fase importantíssima que é a final do julgamento do processo crime, não pode haver pressa na conclusão desse julgamento. Devemos marchar com a mais absoluta segurança. Senhor presidente, eu, em alguns casos, que eu vou pontuar no meu voto, eu acompanhei a multa na forma fixada pelo ministro revisor. Nestes casos, presidente, eu vou reajustá-la, exatamente como proposto, quanto ao total, ao resultado, não quanto ao fundamento, ministro Lewandowski, porque sobre isso eu teria que repensar, amadurecer e tudo mais. Portanto, o critério que me levou a acompanhá-lo era exatamente aquele que vinha sendo adotado por vossa excelência e também pelo relator. Como o resultado se aproximava mais do ministro revisor, na tônica que tinha sido adotada pelo plenário, de que nós reajustaríamos para nos aproximarmos daquele que tivesse uma totalização mais próxima, naqueles casos eu vou reajustar, portanto, para acompanhar o revisor. Entretanto, não estou ainda com a devida vênia e em que pese, como disse, me dar o tempo para estudar e em outras ocasiões adotar até essa fundamentação, mas estou reajustando no que acompanhei o revisor, quanto ao total da pena. Isso fica lá devidamente explicitado no meu voto. Sr. Presidente, apenas uma observação, senhor. Eu queria fazer uma observação. Nós não temos mais aqui os meus votos, porque não estamos evidentemente mais na fase de cognição, mas todos haverão de se lembrar que ao final de cada um dos meus votos eu fazia alusão ao artigo 60 do Código Penal que diz que o critério preponderante é a condição econômica e às vezes ao artigo 60, parágrafo primeiro, que dá ao juízo o poder de triplicar o valor fixado, não é isso? Mas esse foi o critério adotado. Agora, eu me lembro que em algumas situações, muito embora o voto do revisor tenha prevalecido, quanto à multa, prevaleceu o voto do relator, não é? Eu lembro de algumas situações como essa. É porque eu sei, senhor presidente, perdão, me concede uma parte? Eu já estou concluindo, estou concluindo. Então, nessas situações, em razão dessa nova proposta, eu não tenho condições aqui de rever todas as multas que fixei ao longo de quatro meses. Uma sugestão à vossa excelência sobre esse ano. é que, basicamente, o plenário veio preparado para dirimir discrepâncias. Ou seja, um delito apenado com uma sanção maior teve uma pena de multa menor do que o outro apenado com uma sanção menor. Então, essas discrepâncias talvez criem uma incongruência interna do voto e isso não dá para fazer aqui num debate colegiado caso a caso. Então, eu sugeriria à vossa excelência para a questão de metodologia que nós tivéssemos a oportunidade de cada um de nós trazermos aqui aquilo que nós entendemos que é discrepante e passemos para o tema seguinte, porque aí nós teríamos a eficiência do colegiado, o julgamento do tema subsequente e na próxima sessão nós estaríamos só para fechar a questão dessa pena de multa, porque essa pena de multa ela não influi no tema subsequente. Pois é, não, é apenas isso, é que realmente creio que muitos colegas acompanharam vossa excelência porque ao longo do julgamento eu sempre ponderei que eu iria reajustar o meu voto para me aproximar o mais possível daquilo que o plenário tinha resolvido. Eu até imagino que se eu tivesse desde logo apresentado estes resultados é muito possível que pelo critério de aproximação ao qual fez referência ontem o ministro Gilmar Mendes que aliás até me surpreendi com essa expressão dada por sua excelência que pelo critério de aproximação muito possivelmente vários colegas me acompanhariam na fixação da multa da pena pecuniária também como ocorreu na pena privativa de liberdade por acharem quiçá que seria mais adequada mais razoável etc mas eu também não tenho a expectativa de que os colegas desde logo me acompanhem porque é preciso calcular fazer essa regrinha de três é um critério objetivo que eu estou adotando e se os colegas quiserem a título de contribuição eu fiz o cálculo também com relação aos outros réus que poderia eventualmente colocar a disposição dos eminentes pares para que pudessem refletir também sobre mas só isso foi apenas um exercício intelectual não é uma proposta minha e eu farei chegar aos gabinetes de cada um dos colegas essa 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 minha reflexão com relação aos outros réus eu acho que seria essa uma boa ideia e eu então como relator apartendo esses dados em mãos em mãos eu vou fazer eventualmente vou propor no que diz respeito a aqueles casos em que prevaleceu a multa fixada no meu voto trazer as alterações necessárias mais alguém quer se pronunciar sobre esse assunto presidente eu gostaria se vossa excelência me permitir de me manifestar na mesma linha da ministra Carmen Lúcia porque nos primeiros casos que enfrentamos em que eu acompanhei o eminente revisor eu o acompanhei em tóton mas em outros casos mais adiante depois de um debate que travamos eu passei a acompanhar o revisor quanto a pena relativa à liberdade e a vossa excelência quanto a multa como vossa excelência mesmo referiu então naqueles em que eu acompanhei o eminente revisor eu naturalmente faria a adequação mas sem prejuízo desse estudo que vossa excelência vai trazer ou desse novo cotejo que talvez retire algumas incongruências que a meu juízo ficaram justamente senhor presidente pelo fato de não ter prevalecido o voto nem de um nem de outro em tóton e pelo nosso voto no sentido da aproximação qual o voto que mais se aproximava ao nosso era isso pois não queria registrar que alguns casos acompanhei a multa fixada pelo eminente revisor mas não tenho de memória quais foram esses casos nem qual era o valor da multa anterior e o atual o que inviabiliza um pronunciamento de mérito sobre esse tema só queria fazer esse registro faremos isso na segunda-feira teríamos que deixar isso realmente para uma outra sessão sim sim bom são essas as manifestações mas eu pois não ministro eu vou suspender ah vai suspender ah tá bom que agora já já há possibilidade do deslocamento está suspensa essa sessão por 30 minutos tchau 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 Obrigado.